Mário Flávio Mário Flávio Passamos pelo Agreste, aliás, pelo sertão, nas suas diversas sub-regiões E agora chegamos ao Agreste, especificamente no que diz respeito à nossa pasta, que é a questão dos recursos hídricos Vamos ver os anseios da população Temos um planejamento que a gente tem falado repetidamente para os senhores ouvintes Das grandes ações que estão em andamento e que devem dar frutos já agora no final do ano As grandes adutoras que estão chegando ao Agreste Pernambucano Depois de quase 30 anos de luta para trazer água do São Francisco e posteriormente da Mata Sul Para reforçar o abastecimento dessa região Essas ações estão se concretizando E enfim, a gente vai começar a mudar a situação de desabastecimento eterna Que o povo do Agreste Pernambuco tem vivido O secretário, diariamente a gente recebe aqui na Rádio Cidade sempre esse tipo de reclamação E o Rodízio, que não é cumprido, o calendário da Compesa Quando essas obras chegarem, que o senhor falar aí Será que a gente vai parar de receber essa reclamação Da falta de água em alguns bairros aqui da cidade E também de outras cidades aqui do Agreste? Isso não vai ser instantâneo É preciso entender que, primeiro ponto Nós vamos aumentar a disponibilidade de água Ou seja, nós vamos trazer para a região Para a extensão de tratamento de água A quantidade de água que o povo do Agreste precisa Porém, a gente ainda vai ter que trabalhar bastante Nas redes de distribuição das cidades Porque a cidade cresceu muito Se a gente olhar o retrato de Caruaru nos anos 60, por exemplo Quando os primeiros sistemas de abastecimento foram mencionados E hoje é uma mudança tremenda Então as cidades cresceram As tubulações não foram suficientes Em capacidade de transporte para os bairros Mas tudo isso está sendo trabalhado Então, no primeiro momento Parte da cidade já vai sentir o reflexo Porque vai aumentar a disponibilidade delas E, gradativamente, a gente vai chegar Efetivamente a todos os lares Com a maior oferta de água E, enfim, acabar esses rodízios, esse racionamento Hoje à tarde, vocês vão estar de Santa Cruz, Caparibe Por lá, a situação ainda é mais complicada Do que é de Caruaru Alguma notícia boa para a população? O que é de Caruaru também vai favorecer a região de Santa Cruz Nós temos três grandes sistemas de distância de água Dois deles que vêm do Rio São Francisco Um vai chegar a Caruaru e o outro vai chegar a Santa Cruz Ele vem da Paraíba As obras estão avançadas Já no final do ano Nós deveríamos começar a fazer os testes E ali a gente vai chegar a Santa Cruz Toritama Gradativamente interligando Parte da água que vem a Caruaru Já vai começar a ser distribuída Para algumas outras cidades Através das subulações existentes E dos novos ramais que já estejam prontos Da doutora do Agreste E principalmente Santa Cruz vai receber água do São Francisco Vinda da Paraíba Então Santa Cruz de fato é a cidade que mais sofre aqui Na região do Agreste Porque é uma cidade populosa Cresceu muito E ela é uma das nossas metas prioritárias Para resolver o problema E a gente já vai começar a tornar esse alívio possível Agora no começo do ano que vem Secretário, muito obrigado por falar aqui com a Rádio Cidade Os nossos ouvintes e um bom seminário Muito obrigado Estamos sempre aqui à disposição dos senhores Muito bem, Renato Então a gente conversou aqui com o Almir Cirilo Aqui secretário de recursos Uma das pastas mais importantes Aqui da região Para a região Que é a pasta de recursos hídricos Uma movimentação muito grande Aqui nesse momento A gente começa a perceber Olha, aqui por trás de mim Muita gente chegando Porque é o seguinte O pessoal vai chegando Vai se inscrevendo E aí eles vão para os grupos temáticos Os GTs, digamos assim Para que eles possam distribuir por áreas Infraestrutura Saúde E por aí vai E aí vão seguindo A governadora só vai chegar aqui mais ou menos Entre 10h30 e 11h Porque acaba de chegar a confirmação da assessoria do governo do estado Que ela primeiro vai visitar as obras do Hospital da Mulher Faz uma vistoria rápida lá E depois ela vem para cá para o Herém Vicente Monteiro Então ela vai chegar aqui 10h30, 11h E até lá as discussões elas vão acontecendo Os tópicos vão sendo montados E aí a governadora vem E ela fala para os presentes E também vai conversar com a imprensa por aqui Então Raquel, por aqui Só lá para as 10h30, 11h Tá certo Mário Flávio vai ao longo dessa edição do Manhã Cidade Por isso que a gente abriu já o momento da política Com a vinhetinha da política Durante todo esse Manhã Cidade Mário Flávio vai estar aqui participando Fazendo essa cobertura aí Dessa visita da governadora Dos secretários Como é que vai ser esse seminário Mário Flávio está lá